Aí quando acabar nós passamos o voo de um pequeno. Para quem não conhece, pode até achar fácil o que estes homens fazem no seu dia a dia. Mas é acompanhando de perto que se avalia a importância desta mão de obra, que exige esforço, coragem e resistência diante do desgaste físico que fazem a cada farinhada. Esse movimento funciona assim, bota o fogo ali, aí você vai aguentando o calor do forno, sabe? Você não pode altear demais e nem pode baixar mais o calor, tem que ser a temperatura certa, que é a que está aqui. Esse passo a passo aqui, seu Chico, como é que é feito? Você joga a goma aqui? A massa, joga a massa, aí vai mexendo todo o tempo para ela não ficar muito grolada, muito grossa, viu? Ficar fininha como está aquela lá. Se você quiser ela mais grossa, aí você para de mexer muito aqui, certo? Aí se você quer ela fininha, que você mexe direto para ela não engrossar muito. Isso aqui, olha, repare que ela aqui não está grossona, né? Mas se nós demorar, ela embola, ela escalda. Você quer entender? Daí ela não pode escaldar muito. A separação de cada parte a ser utilizada da mandioca vai ocupando espaço para ser trabalhada conforme a sua utilidade. Essa massa, está aqui a mandioca, né? Daqui é que vira essa massa. Primeiro corta lá, arrapa todinho, aí faz o que? Coloca na água. Lava para vir para cá. Muito bem, vamos lá. Agora aqui é o seguinte, dá aqui dessa mandioca que vai sair aquela massa, olha. Dessa massa aqui que caiu ali embaixo, ela sai daqui, ela sai daqui para aquela prensa. O processo, olha aí, olha. Tudo artesanal, né? Ó, já está aí saindo. Essa água aí é o que, senhor Chico? Da mampoeira. Mampoeira, né? É a mampoeira da mandioca. O velho Chico Lopes, com maestria, orienta o seu ajudante no processo de manejo da massa, que vai se tornando a nossa deliciosa farinha, que nesse caso é a branca. E o seu ajudante aí também não para, né, senhor? Não, para não. Ele ali é mais do que eu ali. Tem que ter força para poder mexer isso aqui e não parar, viu? Porque ele pode parar não. Resistência tem que ser grande. É, tem que se parar, tem, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto